Música Web TV, a voz católica, a igreja mais perto de vocês. Estamos a poucos instantes para começarmos a transmissão ao vivo hoje da ordenação realizada pelo nosso arcebispo metropolitano Dom Gil para o jovem padre Emerson, que hoje será ordenado. Dom Gil, gostaria, bom dia, gostaria que o senhor falasse quais seriam as principais missões e o seu conselho para esse jovem padre que será ordenado daqui a instantes. O momento da ordenação de um padre é de grande alegria para a igreja local, para o coração do bispo. Hoje ordenamos o padre Emerson de Assis Brás, depois de uma bela preparação, um seminarista muito bom, um diácono excelente, nós vamos então conferir-lhe a ordenação presbiteral. A primeira missão do padre é anunciar Jesus Cristo pela palavra e pela vida, presidindo os sacramentos, fazendo as suas homilias, organizando a pastoral, administrando a paróquia que lhe for confiada, desempenhando as tarefas que a igreja lhe confiar na Arquidiocese, tudo isso é a missão do padre. É com grande alegria que nós ordenamos mais esse sacerdote para a Arquidiocese Juiz de Fora e para a igreja. Aqui na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, tivemos a alegria de receber mais um novo sacerdote pela imposição das mãos de Dom João Antônio Moreira, nosso arcebispo metropolitano. O Emerson, que era diácono, foi formado no nosso seminário, que está completando neste ano 93 anos, fez os cursos de filosofia e teologia. E certamente com a sua fé, a sua disposição, enfim, o bom ser humano que ele é, que foi formado desde o início lá pela sua família e ajudado pelo seminário, será um bom padre para enriquecer a missão da nossa igreja particular de Juiz de Fora. Continue rezando pelas vocações, pelo nosso seminário e desde já o nosso muito obrigado. Nosso coração está cheio de alegria, celebrando hoje a ordenação presbiteral do padre Emerson, que depois de um frutuoso caminho de formação no seminário Santo Antônio, é agora mais um servidor como presbítero da Arquidiocese Juiz de Fora. Celebramos também a alegria do leitorado de nossos irmãos seminaristas, João Carlos, Caio, Leandro e também o Rafael, que se oferecem como mais caminheiros na formação no segmento de Jesus. Ao celebrar com alegria esta santa liturgia, em que me foi dada a graça de fazer parte do colégio de presbíteros dessa Arquidiocese, participantes da ordem episcopal, junto com o nosso pastor, é uma alegria muito grande celebrar essa dádiva de Deus, dada a minha pequenez, eu que sou tão pobre, tão mendigo da graça de Deus. Por isso, rendo graças a Deus, por Ele ter me escolhido, rendo graças a Ele, porque Ele me convocou com o Seu amor, e ao mesmo tempo peço a Ele que me dê a graça, a força, para que, responsável a essa missão, possa levar a todos a alegria desse mesmo Jesus, que abraça a nossa vulnerabilidade, abraça a nossa humanidade, e deseja levar a todos o perdão, o amor e a paz. Disse no meu agradecimento que eu confio muito de que eu caminho como quem é olhado, amado e conhecido, como mendigo mesmo da graça de Deus. Partilho da vida de muitos, não é? Isso me faz um mendigo, porque necessito dos outros, mas também me faz ter uma vida riquíssima, porque é dom e dádiva dada a Deus por meio de tantas pessoas. Sou grato, então, a Deus por essa vocação, sou grato, então, a amada arquidiocese, que nesse centro, que é a Catedral Metropolitana, no coração da nossa diocese, eu fui também consagrado ao Senhor, para, então, fazer a vontade dEle, que é não outra coisa que amar a Deus e amar ao irmão com profunda humanidade e com profundo coração. No próximo domingo, dia 17, celebrarei na comunidade onde eu faço o meu estágio diaconal e agora também esse início, essas primícias sacerdotais, que é a paróquia do Senhor Bom Jesus do Matosinhos, em Bom Jardim de Minas. Então, todos estão convidados. Lá será dia 17, às 19 horas, e a pregação será o Padre Carlos Alberto Paroco, daquela paróquia, e um grande amigo. Todos estão convidados para celebrar conosco esse momento de festa, de alegria, não só para mim, mas para a igreja toda que bebe, de algum modo, dessa graça vinda de Deus, vinda dos céus. Obrigado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,